E aí galera, o primeiro casal, o primeiro filhotinho de cara branca saindo, aí já tem três aqui, ó o casalzinho, ah é que chique, vamos voltar e ir lá pro pai dele. Já tá aí ó, limpinho, agora só falta limpar as bandejas, ó o pai aí todo feliz.